Música Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e trago a partir de agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A segurança nas fronteiras é estratégica para inibir o tráfico de drogas no país. O Brasil conta com quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres e 10 mil delas estão na Amazônia. Em 1950, eram mil homens do exército na região. Hoje, são 20 mil. Esta semana, o ministro da Defesa, Raul Jugman, visitou cidades nas fronteiras com Peru e Colômbia para ver a atuação das Forças Armadas. Esta é Vila Bittencourt, uma comunidade que fica no município de Japurá, no extremo oeste do Amazonas, já na fronteira com a Colômbia. São cerca de 400 pessoas morando aqui. 90% são indígenas, que vivem da pesca e da agricultura familiar. Por aqui não tem carro nem moto, só este trator. E o único meio para se chegar até a comunidade é de barco ou de avião. No local, existe uma base do Pelotão de Fronteiras do Exército, com cerca de 60 homens fazendo patrulhamento da região, dia e noite. É fundamental para nós, também os médicos, dentistas, farmacêuticos e para a nossa própria segurança também. Aquele é o rio Japurá. Do outro lado, já é território colombiano. O rio é uma das principais rotas do tráfico de drogas vindas do país vizinho. E é a ação dos militares para interceptar embarcações suspeitas vindas da Colômbia, que quebra o silêncio da vila. Durante visita do ministro da Defesa, Raul Jungmann, à vila, os agentes demonstraram como é feita a abordagem. Eles usam helicópteros, barcos e navio de patrulha. No final do ano passado, o Exército fez uma grande apreensão de drogas no rio Juruá. Uma embarcação naufragou do lado colombiano. Essa droga caiu dentro d'água, foi avistada pelo pessoal, pelo efetivo militar do Pelotão, e recolhida dentro aqui do rio do Japurá, 900 quilos de maconha tipo skank, que provavelmente chegaria lá em Manaus, em Tefé, aí nos grandes centros. Há 40 minutos de voo de Vila Bittencourt, está Tabatinga. Com aproximadamente 60 mil habitantes, a cidade faz fronteira com a Colômbia e o Peru. A população conta com um hospital militar mantido pelo Exército. É o único da cidade e atende, além de brasileiros, peruanos e colombianos. Para fiscalizar a região de Tríplice Fronteira, Tabatinga conta com a Capitania dos Portos. Em parceria com o Exército, agentes da Marinha fazem um patrulhamento nos rios da região, principalmente os Solimões. Esse trabalho aqui, desenvolvido pelas Forças Armadas, particularmente pelo Exército Brasileiro, como os senhores mesmos viram, é vital para a segurança das nossas fronteiras, mas também é vital para a tranquilidade e a redução da violência nas nossas cidades. Nós estamos desenvolvendo o SISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, para que esses casos que ainda acontecem de passagem de drogas, de armas, de contrabando, eles sejam reduzidos, eles sejam anulados. E nós vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto. O repórter Paulo La Salve tem informações sobre a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Olá, Paulo, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Olha, Roberto, desde ontem à tarde, quando veio à tona a notícia do falecimento do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal, órgãos federais tomaram uma série de iniciativas. A Aeronáutica e a Maurinha auxiliaram no resgate dos corpos das cinco vítimas no litoral do Rio de Janeiro. Peritos da Polícia Federal estão no IML de Angra dos Reis para auxiliar na identificação e liberação dos corpos das vítimas. Investigações foram instauradas pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Aeronáutica para apurar as causas do acidente aéreo. Aqui no Palácio do Planalto e em outros órgãos federais, as bandeiras estão a meio mastro em respeito ao decreto do presidente Michel Temer que estipulou luta oficial de três dias no país pela morte de Zavascki. Ontem, em pronunciamento, o presidente Michel Temer lamentou a morte do ministro do STF, disse que ele era um homem de bem e que luta oficial é uma singela homenagem a quem tanto fez, a classe jurídica, aos tribunais e à sociedade brasileira. Nesta sexta-feira, pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer recebeu a visita da ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace. Eles lamentaram a morte do ministro, Teori Zavascki, e discutiram o que isso significa de perda para a magistratura brasileira. Teori Zavascki tinha 68 anos, deixou três filhos e era viúvo. Chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2012, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff para assumir a vaga de César Peluso. A indicação foi aprovada pelo Senado Federal. No Supremo, além de outros processos, o ministro Teori Zavascki era o ministro relator dos inquéritos que investigam a suposta participação de parlamentares no desvio de recursos da Petrobras na Operação Lava Jato. Teori Zavascki tinha uma vasta experiência jurídica, era advogado e magistrado com especialidade em direito cível e tributário. Antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal, ficou por quase 10 anos como ministro no Superior Tribunal de Justiça e chegou a presidir o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito obrigado, Paulo, pelas informações. Vamos mudar de assunto. Agora é sobre educação. 4,3 milhões de candidatos que fizeram o Enem já conferiram o resultado individual do exame. Vamos então até São Paulo saber os detalhes com José Luiz Filho. Olá, José Luiz, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Este é o Balanço com os Números até amanhã desta sexta-feira. Esses 4,3 milhões de candidatos fizeram a consulta dos resultados online no site enem.inep.gov.br barra participante. Só lembrando que para fazer a consulta, o candidato precisa digitar o CPF e a senha de inscrição. Algumas questões técnicas que atrasaram a divulgação de algumas notas foram solucionadas pelo Inep e, assim, todos os resultados estão disponíveis para a consulta. Menos as notas de 1,3 milhão de treineiros, aqueles que fazem as provas para conhecer o processo antes de prestar o exame para valer. Eles só terão acesso às notas em 19 de março, como previsto no edital. Com o resultado em mãos, os estudantes já podem consultar vagas ofertadas pelo Sistema de Seleção Unificado Sisu no site sisu.mec.gov.br. As consultas podem ser feitas por curso, instituição e município, mas as inscrições pelo Sistema só começam na próxima quarta-feira, aliás, na próxima terça-feira, dia 24. Roberto. Agora, Zé Luiz, tem mais uma coisa, né? Quem estiver interessado pode dar sugestões para mudanças no Enem, não é mesmo? É isso mesmo, Roberto. A consulta pública para ouvir opiniões e sugestões de mudanças no Enem deste ano está aberta a população no mesmo site de consulta dos resultados das provas. Vou repetir. Enem.inep.gov.br barra participante. Mais de 107 mil pessoas já apresentaram sugestões, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep, responsável pelo Enem. A consulta pública ficará aberta até 10 de fevereiro. Para opinar, é preciso fazer o cadastramento online. Cada participação será contada apenas uma vez. A consulta pública tem três perguntas objetivas que abordam alternativas de mudanças dos dias de aplicação de provas e a possibilidade de aplicação por computador. E ainda uma pergunta discursiva, na qual o cidadão pode dar sugestões para o aprimoramento do exame. É isso, Roberto. Mudar para sempre melhorar, né? Com certeza. Zé Luiz, obrigado pelas informações. E nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. E aí E aí E aí E aí